Fala, Tanquinho e Tanquinha! Bem-vindo a mais essa transmissão ao vivo e o assunto de hoje é contar um pouco para você a visão de dentro do Método Moda. Não sou eu que vou falar, não é o Roney que vai falar, e sim o João Cláudio, que é nosso aluno, participou da turma mais recente do Método Moda, vai contar um pouquinho para você alguns aprendizados que ele teve, que você pode usar para emagrecer e ser saudável também. O Roney e o João Cláudio já vão entrar agora nesse meio tempo, pessoal. Conta aqui para mim se está dando para escutar direito, se a imagem está boa, para a gente poder saber que a transmissão vai fluir da melhor forma, porque os aprendizados de hoje vão ser muito úteis para você emagrecer e manter o peso para sempre. Opa! Opa, boa tarde! João, se você estiver aí, já pode solicitar aqui para participar. E, bom, Roney, explica aí por que a gente quis fazer essa live hoje. Opa, boa tarde, pessoal, boa noite. Então, a gente resolveu dessa vez trazer a visão de alguém que participou com a gente do Método Moda, teve resultados legais e para contar como foi a experiência dele, como que ele mudou, também implementou um novo estilo de vida ao longo das seis semanas que a gente teve juntos lá na turma anterior do Método Moda, né? Que acabou no meio de setembro, mais ou menos. E como a gente está com uma outra turma do Método Moda, a última turma do ano, que vai começar dia 24, agora de outubro, né? Ou seja, daqui cerca de 10 dias vai começar essa turma do Método Moda. Então, vale muito a pena você, se está em dúvida de participar ou não, ver a experiência do João, porque aí, com certeza, você vai ver que é algo que vai... Vale muito a pena você, se está em dúvida de participar ou não, ver a experiência do João, porque aí, com certeza, você vai ver que é algo que vai começar a ver, então você se está em dúvida de participar ou não, ver a experiência do Método Moda. Oi, João, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Você vai ver que é algo que vai começar a ver. Eu estou ouvindo você bem, mas eu estou ouvindo o retorno do Rony também, acho que nesse momento eu vou ser um álbum, não sei. Eu vou desligar aqui o celular, o notebook aqui. Eu estou ouvindo você bem, mas eu estou ouvindo o retorno do Rony. E agora? Tá bom? Bem melhor. Tá bom. Obrigado. Então, vamos lá, João. Para dar um contexto aqui, o que você fazia antes do Método Moda? Como que era a sua alimentação, os seus hábitos saudáveis? Como que estava a sua rotina de saúde, de cuidado, antes de entrar no Método Moda? Antes de entrar no Método Moda, eu pensava que eu estava fazendo low carb corretamente e não entendia por que eu não emagrecia, né? Ou eu emagrecia um pouco, depois engordava. Puxa vida, né? Tanto sacrifício e tal. Estou fazendo as receitas, muitas vezes receitas laborosas, né? Um pouco demoradas. Pão disso, pão low carb disso, pão low carb daquilo e tal. E eu fui nessa toada por um bom tempo, né? E depois, quando eu entrei no... Então, eu continuava assim. Eu fazia... Usava várias farinhas, né? Eu não calculava corretamente, assim... A quantidade que eu deveria comer, eu extrapolava. Eu tinha muita preocupação em talvez ficar com fome e treinar com fome, né? Ir para a academia com fome e não ter um bom rendimento, enfim. Uma série de preocupações que, com o Método Moda, eu fui aprendendo, né? E fui mudando gradativamente, porque eu ia colocando no grupo o que eu estava fazendo. Exatamente. Eu seguia exatamente tudo o que eu fazia e aí eu fui aprendendo no Método Moda o quanto eu estava fazendo errado, né? E eu achava que estava fazendo certo. Eu já estive em outros grupos que tem na internet, que informa como fazer o low carb e tal. Mas não funcionava, né? Não funcionava de jeito nenhum. E foram dicas, assim, pontuais e essenciais que fizeram toda a diferença. Então, eu perdi uns 6 quilos, aproximadamente. Como eu comecei a fazer também academia, né? Com mais regularidade, então houve também algum ganho de massa muscular. Então, eu acredito que a perda de gordura foi maior do que os 6 quilos, provavelmente. E para mim, assim, foi muito saudável, né? Com certeza. Então, só resumindo um pouco aqui, você me corrija se eu estiver errado. Você já fazia low carb com alguns ajustes pontuais e você voltou a perder peso. E eram ajustes que, às vezes, tornaram a sua vida até mais fácil do que antes, né? Sem tanta preocupação de receitas, sem complexidade a mais. Apenas corrigindo alguns erros, você teve mais resultado. Exatamente. E essas dicas trouxeram uma facilidade muito grande no dia a dia. Para que eu pudesse manter essa alimentação. E junto com essas dicas, além dos áudios motivacionais, que foram muito importantes, né? As explicações, muito bem fundamentadas, né? Cientificamente. E a gente aplicava, eu aplicava esses conhecimentos e via resultado, né? E isso vai te dando uma segurança e um entusiasmo de conseguir atingir seus objetivos dessa forma. Porque você, o método moda é um método que te dá uma simplicidade para você fazer acontecer todo esse novo modo de se alimentar. Você tem um resultado de bem-estar muito grande, né? Eu percebi isso, por exemplo, quando eu fiz o jejum intermitente, né? De maneira correta. Então, depois de um certo tempo, eu não... Além de eu não sentir fome nenhuma, apesar de estar 15, 16 horas sem comer, né? Eu senti um bem-estar muito grande. E uma coisa que vocês me falaram e eu não tinha prestado atenção, é que a capacidade de raciocínio e prestar atenção aumenta muito, né? E no meu trabalho eu preciso muito disso. Então, foi ótimo, né? Tem sido ótimo, assim. Então, quer dizer, né? Você faz algo que te ajuda a perder peso, que melhora a saúde de uma forma geral e ainda se reflete no seu trabalho, né? Que consegue trabalhar até com mais qualidade, talvez até mais ânimo, né? Então, é muito boa, com mudanças. É interessante isso que você falou do achava que fazia certinho, porém não tinha resultado, porque é o que muita gente chega falando pra gente, né? Ah, acho que não tinha mais emagrecer. Eu emagreci um pouquinho e ganhei tudo de volta. E é engraçado porque às vezes a pessoa, no dia foi seu caso, mas muitas vezes acontece, a pessoa fica indo de perfil em perfil, pegando uma diquinha aqui, uma diquinha ali, uma diquinha ali. Às vezes com perfis que não são assim tão comprometidos quanto a gente, né? Que tá aqui há quase nove anos já pesquisando, estudando, aplicando isso na gente com milhares de alunos. Então, é bem diferente. Principalmente quando a gente consegue estar do seu lado, né? Fazendo os ajustes. Eu lembro que a gente, quando tava no começo, várias vezes ajustava. Quando você mandava os seus pratos, a gente falava Ah, João, pode comer mais, não precisa comer o nome. Cuidado com as receitas, não pode exagerar tanto numa receita de sobremesa, por exemplo, quanto num focambole de carne. Esse tipo de coisa faz muito a diferença, né? Pra você conseguir fazer o ajuste corretamente e se tornar algo sustentável no longo prazo, né? Que nem você tá seguindo, adora, sempre manda os pratos pra gente. Então, é muito legal. É, e é muito legal também o que vocês postaram, a mistura de proteínas, né? Então, os pratos ficaram muito mais saborosos. Então, você sente também entusiasmo, né? Vou fazer, vou misturar. Puxa vida, nunca misturei frango com ovo, com carne moída, né? E fica bom, fica gostoso. E você sai saciado, sai bem. E não sai com aquele peso, né? Aquela letargia que sai quando você come, ainda que seja um pão de uma farinha low carb, você come, mas você sai porque é uma farinha. Enfim, é um alimento muito calórico, muito, sei lá, é acima do que a gente espera, né? O que a gente necessita. Então, pra mim, tem sido ótimo, né? Nessa questão, né? Mas o que eu acho, assim, o que eu acho o ponto fundamental é essas correções pontuais. Os exemplos de alimentação, né? De pratos. Como preparar esses pratos de uma maneira simples, fácil, né? Que vocês sempre colocam. Então, tudo isso vai te conduzindo pra um método de alimentação que é fácil de você manter. Que não é uma coisa difícil. Isso faz toda a diferença, né, João? Porque é lógico que se a gente criar um prato super elaborado a cada refeição e fazer um prato super bonito com molho, com reduções de aquilo, com 12 horas no forno, não sei o quê. É claro, vai ficar bonito pra postar as fotos. Mas quem, no mundo real, que tem uma rotina corrida, que não tá vivendo de esporte, né, de ser fisiculturista, de ser modelo, consegue seguir isso? A gente prioriza uma coisa que você consegue manter. Então, essa questão da praticidade, essa questão de a gente conseguir, justamente, ter uma alimentação que se adepa na sua rotina é fundamental. Porque eu não tenho um monte de tempo sobrando por dia. O Rony também não, você também não. O perfil dos nossos alunos e alunas são pessoas que têm sucesso em várias áreas da vida, né? No trabalho, na família, na carreira, nos estudos. Então, você não consegue esse sucesso todo nessas outras áreas se você ficar preparando comida 4, 5 horas por dia, né? Tem que ser uma coisa prática, tem que ser um método que você consegue emagrecer enquanto vive a sua vida. É isso que a gente prioriza no Moda. É, e é o que vocês conseguem passar e a gente consegue aplicar e ter sucesso, sabe? E é um método que você fala, não, eu não vou mudar, né? Por isso que eu quis continuar mais, conhecer, aprender mais e ter esse bate-papo aí que a gente tem, né? na comunidade magra, né? Porque eu acho fundamental, né? Você ter esse bate-papo, né? Essa troca, né? Pra mim faz uma diferença muito grande, sim. Com certeza. A gente, no dia a dia, né? A maioria das pessoas não tem um grupo de pessoas com quem elas podem discutir alimentação saudável, trocar estratégias, compartilhar até mesmo as vitórias. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar pras pessoas ao redor, tô com dificuldade nisso, tô com dificuldade naquilo. É difícil mesmo. Mas, mesmo quem tá vendo a gente agora pode pensar, quem que você tem pra contar? Tô fazendo isso, estudando aquilo, tendo resultado e tal. muitas vezes as pessoas, né? Já ouvimos isso de alunas, tem medo da inveja dos outros, de que, poxa, você tá ali dedicada, tá criando um desconforto no grupo quando você faz uma coisa muito diferente, começa a ter resultados muito melhores do que as pessoas ao seu redor. E lá na comunidade magra, né? E no método moda, também a gente não tem isso, né? É um incentivando o outro. Sim. E, João, numa outra pergunta, né? Pelo que eu entendi, então, foi bem importante essa questão das trocas, né? De a gente falar dos pratos, tirar dúvidas, ter essa conversa. Ótimo, foi fundamental. E você é uma pessoa que, pelo que a gente já conhece, pelo que a gente já conversou, você é uma pessoa bastante motivada, né? Você já tinha uma visão clara do que você queria, de objetivos e tal. Mesmo assim, como que foi pra você a parte mais da mentalidade, da motivação que a gente passa no moda? Fez sentido pra você? Como é que... Ou foi à toa? Como que foi? Como que você avalia isso? Foi muito importante. Foi uma das partes muito importantes que faz a diferença no método também. Essa parte motivacional, ela realmente te retoma ao entusiasmo, né? Porque, por mais que você seja uma pessoa extremamente dedicada, todo dia que você acordar cedo, falar, não, eu vou pra academia, 90% dos dias você quer ficar na cama, descansar e tal. E quando você tem uma palavra motivacional pra também manter a alimentação, o método e tal, as pequenas dificuldades, as dificuldades maiores que seja que você encontra pelo caminho, você vai superando aquela palavra, aquele pensamento, tá em você, né? Então, você vai enxergar soluções ali pra aqueles momentos que você está, né? Muitas vezes eu preciso, por conta do trabalho, eu preciso viajar pra regiões distantes e eu tenho que decidir, olha, o prato vem com isso, eu tenho que separar isso, aquilo, eu sempre tenho que conversar com o garçom ou com alguém, olha, eu quero só isso, eu quero só aquilo. E essa parte, vamos dizer, motivacional, esses pensamentos são importantes, porque além de passar essas alternativas, olha, faz isso, tenta isso, dessa forma, né? Então, você já vai preparado pra uma situação que normalmente você nem pensaria em pedir, olha, substitui esse pão super gostoso aqui por mais legumes, salada, ou então uns dois ou três ovos, pode ser, uma coisa assim, né? Eram coisas que nem passavam pela minha cabeça fazer e hoje é o meu dia a dia. Então, ficou muito mais fácil eu manter essa alimentação, né? E uma coisa, assim, muito importante que mudou em mim foi que hoje, quando eu vou a um self-service, né? Eu sinto uma alegria grande quando eu vejo aqueles alimentos que me fazem bem e aqueles que não me fazem bem e que são saborosos, tal, e que antes eu achava importante no mínimo experimentar um pouquinho, tal, eu já olho com um olhar assim, não, não quero, né? Não vou comer esse macarrão gostoso, esse feijão tropeiro, essa farinha, essas coisas assim, entendeu? Não vou, por mais que eu esteja lá naquele lugar que faz o melhor feijão tropeiro no norte de Goiás, não, vou comer, porque já não faz mais sentido para mim esse tipo de coisa, ficar vivendo em função de um alimento gostoso aqui, outro ali. Tudo isso é bom, mas o bom é estar com saúde. É verdade. Mudança de mentalidade, porque você, por estar vendo os resultados, por estar se sentindo bem, isso influencia até na escolha dos alimentos, né? Porque você fala, poxa, não vou comer esse macarrão gostoso agora, né? No momento que eu estou comendo, mas eu sei que isso vai ter consequências. Logo depois que comer, talvez fique mais letárgico, né? Como você mesmo falou, com pensamento não tão bom. E não é que nunca mais pode comer, né? Porque no estilo de vida até tem espaço para exceção, mas você aprende a escolher suas exceções melhor, né? Falar, só vale apenas por algo realmente diferenciado ou numa data diferenciada, né? E não todo dia. Todo dia você vai abrir uma pequena exceção, não dá, né? Porque você não vai dar uma... A parte do emagrecimento, a parte da melhora do raciocínio. Então, é bem legal notar como isso também, né? Acaba influenciando nossos gostos e nossas escolhas no dia a dia. Sim. Exatamente. Porque todo lugar tem uma comida especial, todo lugar tem um prato tradicional que ninguém pode deixar de experimentar. Todo lugar, todo lugar tem isso aí, né? Não dá para viver assim. E acho que isso que vocês passam no grupo, né? No método moda. ajuda muito porque muda a mentalidade se você descobre algumas coisas que apesar de evidentes, né? A gente está tão condicionado a um outro comportamento, né? Que não... Acaba não conseguindo manter. Mas quando você passa pelo método moda, você consegue manter o low carb e ficando bem, ficando feliz, né? sem essas aparentes frustrações por não ter comido a pamonha do Zeca lá do tal lugar, entendeu? É... Lógico. Faz muito sentido, João. Eu acho fantástico porque a gente percebe pela sua fala que você internalizou essas mudanças de mentalidade, né? Porque senão é muito fácil. A pessoa, mas eu queria isso, eu queria aquilo. A pessoa quer comer salgadinho num dia e borra no outro, cerveja no outro e a pamonha no outro. E assim, ela pode fazer. Ela pode fazer o que ela quiser, né? Todo mundo aqui é adulto. Mas cada ação tem uma consequência. E se você olhar as pessoas que são em forma, que são felizes com a alimentação, nem sempre foi fácil pra elas, né? No comecinho pode dar uma curva de aprendizado um pouco desagradável, mas depois fica uma coisa mais tranquila como você mesmo mostrou. E, Rolê, antes da gente continuar, tem algum comentário que você gostaria de ler? Ah, sim. Tem a Evelyn, né? A Evelyn já comprou o método moda, começou a assistir só os bônus, né? Que ainda as aulas não começaram, já que vai começar dia 24, e já emagreceu 2,2 kg, né? 20 ou 2,2 kg. Então, pra ver, né? Antes de começar a turma, ela já comprou, já tá clicando. Com certeza, cara de sucesso também no método moda. Quem sabe daqui a alguns meses não é a Evelyn aqui dando uma entrevista pra gente também, que nem o João. É isso, acho que era isso o comentário que eu tinha visto, Gui. Pode prosseguir. Boa. Não, é fantástico, né? Só pra explicar pro pessoal, quem entrar no método moda até o dia 16 de outubro agora, vai ganhar 3 condições especiais, 3 bônus que quem entra depois não vai receber, tá? É o treinamento sobrevivo às festas que é vendido separadamente por R$97,00 e tá sendo de graça. É o treinamento também a imersão quebrando o platô que sairia de R$297,00 R$297,00 por R$0,00 pra quem entrar. E foi um treinamento que a gente deu ao longo de 3 dias com as melhores estratégias plásticas pra queimar gordura e R$100,00 de desconto em relação ao preço normal do método moda. Então, quem tá interessado em ter acesso a esse exato método que o João seguiu pode mandar mensagem pra gente no direct e fazer a inscrição. Entrando antes do dia 16 você ganha de 5 anos. Depois você ainda pode entrar mas sem essa condição. E bom, João, então a gente fala um pouquinho da mentalidade, né? Que você realmente mudou a sua, você realmente tem uma relação diferente com a comida agora. A gente fala um pouco da questão da organização que tem a ver com fazer as coisas mais na prática, né? De você ter um dia a dia mais prático conseguindo seguir isso no dia a dia sem muita complicação sem ter que passar horas e horas na cozinha. A gente falou um pouco também de direcionamento alimentar que é justamente essa coisa de a gente mostrar corrigir os pratos ajudar a ter estratégias melhores e falou um pouco até da questão do grupo, né? Desse apoio. Esses são os 4 pilares do método moda. Tem alguma outra coisa que você gostaria de destacar que marcou a sua experiência que foi diferente do que você pensava. Eu queria deixar esse espaço aqui para você falar de forma mais ampla, mais aberta sobre isso. Olha, o que eu senti e achei muito bom é que eu fui errando e acertando. Então, eu fiz uma coisa e falei, olha, puxa, mas isso está errado porque você está adicionando essas farinhas que não são boas. Então, eu fui errando e acertando. não foi uma coisa assim, olha, eu entrei no método moda e depois comecei a fazer tudo certinho e nunca mais errei e nunca mais... Não, não foi assim. Fui errando e acertando. Teve dias também que eu não enxerguei uma solução. Teve dias que não teve solução. Tive que optei por sair da alimentação porque era um momento em que não cabia, né? Eu manter um evento com, enfim, vários amigos. Não dava para sair da... para não tomar um choppinho com eles, enfim, essas coisas assim. Mas, era assim, eu sabia que era aquele momento, né? Depois saiu disso e eu volto para a minha alimentação, volto bem, né? Faço jejum intermitente. que eu estou descobrindo ainda os melhores horários. Eu vario um pouco, né? Mas, basicamente, assim, eu senti assim que eu passei a dormir melhor também com essa... Com todo esse arcabouço de informações, né? Do jejum intermitente, os alimentos, tal. E eu fui me sentindo assim, saciado sem estar estufado, sem estar com letargia, né? Então, fico bem. E eu comendo também um pouco mais devagar, né? Que acho que quando você come uma quantidade maior de proteínas, você vai dar a impressão que a gente tem é que vai se saciando mais rápido. Ou então, quando você entra para a próxima alimentação, você não está esfomeado, sabe? é uma... Parece que você está sempre bem nutrido, né? E isso tudo foi mudando, né? E eu fui... Isso vai trazendo assim, opa, eu não vou mudar disso, eu não vou ficar... Não vou procurar outra coisa. Ah, tem um chocolate bom aqui? Não, não, eu vou continuar com a minha alimentação, que eu estou bem assim e estou me sentindo cada vez melhor. Então, eu olho para alguns alimentos, não tenho vontade nenhuma, alguns até me dá uma sensação assim de ai não, por favor. Eu lembro da consequência, então já... Então, não é difícil o método, não é? É só uma questão de acostumar de entender que é um processo, né? E nesse processo você vai perdendo peso, ganhando saúde, né? E se sentindo melhor, né? Em todos os aspectos. Excelente, João. Eu acho que o pessoal deve ter pirado ainda quando ouviu você falar agora que você emagreceu, né? Mais de 6 quilos, né? Porque você perdeu gordura e ganhou massa muscular, não sente mais aquela compulsão, aquela vontade de sair da dieta, tá mais tranquilo com isso e ainda tomou cerveja durante essas 6 semanas do método. O pessoal deve estar com... É, pessoal, isso aqui é o João foi aluno exemplar, por isso que a gente quis trazer ele aqui também, até porque, vou ser sincero, assim, quando você pega um aluno que faz tudo errado, Puxa, ele toma um monte de refrigerante todo dia, come fast food, batata frita, pizza o tempo todo, qualquer coisa que você faz pra mudar, ele já melhora, mas o João é o caso mais legal porque ele já tinha essa consciência da alimentação saudável, tinha alguns errinhos, algumas coisas que a gente corrigiu, mas ele já tinha essa consciência menos fácil, menos óbvia do que quando alguém está fazendo tudo errado. Então, queria mostrar justamente como que dá pra ter essa leveza também, dá pra corrigir os errinhos, melhorar a alimentação, melhorar como se sente e ainda tomar uma cervejinha aqui e ali. não é uma prisão, é uma adequação, você se adequa, muda o modo de vida e fala, não, agora eu vou viver bem assim e estou vivendo bem assim, sem aquelas consequências da alimentação errada, da alimentação inadequada. E isso é muito bom, sabe? Não é um sacrifício, pelo contrário, você fala, nossa, eu quero cada vez mais melhorar. E outra coisa importante foi a churrasqueirinha elétrica que você fez os pratos, aí eu comprei uma, agora é quase todo dia. É muito prático, é muito prático, né? É muito prático, é frango, é carne de porco, bovina, peixe, tudo fica bom nela e é fácil, fácil de usar, de limpar, guardar, tranquilo. Eu diria que a Graça e também mais alguém falando sobre massa muscular, a Rosângela, a gente tem um programa sobre isso, manda o direct pra gente, tá? Que a gente tira aqui o pouco da conversa realmente entre a gente da Figuão, na Fimada, nossa, eu não entendi direito, deu uma cortada pra mim o seu áudio, de verdade. Falei pra quem tá querendo saber de massa muscular, mandar um direct pra gente, que a gente pode ajudar, a Graça e a Rosângela, mas que o foco aqui era mesmo a conversa com o João. E queria saber se você tem mais alguma coisa pra adicionar, alguma pergunta pra ver. Acho que não, vamos deixar até o João mandar alguma mensagem final, algo assim, se tiver algum outro comentário, alguma coisa que você queira ler, a gente pode também e depois a gente pode encerrar também. E quem tiver dúvida, quem tiver qualquer coisa que queira falar com a gente, manda mensagem aqui no nosso direct do Instagram, que a gente tá respondendo principalmente todo mundo hoje. Exatamente. Bom, eu, pra mim, foi ótimo, tá sendo ótimo, né? E eu tive um encontro com minha turma de formandos, né? E teve um que brincou, falou assim, nossa, mas você tá metade do que você era, exagerou, né? Metade do que você era há cinco anos, né? E realmente, quando eu olho as fotos da turma reunida há cinco anos atrás e hoje a mesma foto eu com a turma, eu vejo assim o quanto mudei, né? E isso, nossa, faz uma diferença grande, também te dá um ânimo, né? Que você vê, olha, eu tô me sentindo bem, tô mais saudável e tal, e as pessoas vêm e te perguntam, nossa, mas o que aconteceu? Você tá super bem, você, né? Eu não perdi metade, né? Do que eu perdi, mas o que eu perdi, eu perdi de uma forma muito saudável, sabe? E isso também faz uma diferença, né? Eu não perdi uma quantidade grande de massa muscular, né? Eu fui perdendo aos poucos, fui corrigindo minha alimentação e foi cada dia me dando melhor no momento. Então, eu recomendo super o Moda pra todos que quiserem ter uma vida mais saudável e de consequência perder alguns quilos. excelente, João, excelente. Foi muito bom ter você como aluno, foi muito legal essa nossa conversa também, muito obrigado aqui por ter cedido o seu tempo pra participar com a gente, pra esclarecer e trazer a sua experiência, né? Que às vezes é só eu e o Gui falando aqui e é legal ter a experiência de alguém, um aluno nosso, né? Pra contar como que funciona o método, como que emagreceu, como que tá gostando da vida atualmente. Então, muito obrigado. A Evelyn mandou parabéns ao senhor João, mais um incentivo pra gente. Obrigado. Isso aí, certo? Claro que cada pessoa é diferente da outra, o tempo de emagrecimento, o quanto vai emagrecer, o quanto vai comer, mas é muito bom ter essa inspiração, um exemplo de que é possível, sim, seja homem, seja mulher, seja com 35 anos, 55, 65, sempre é possível melhorar e ter mais qualidade de vida e viver melhor, né? Mais tantos anos que iremos viver é melhor a gente viver com mais qualidade do que com menos, né? Exatamente. Então, é isso. Cortou, já. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer novamente ao João, ao Rony, a todo mundo que esteve aqui presente. Agradecer a Evelyn também, que mal começou o programa, ela já entrou na moda e já emagreceu 2 quilos e ainda nem começamos a turma, começa dia 24. Lembrar que ainda temos algumas vagas, tá? Até o dia 16 de outubro tem a condição especial, depois, se tiver vagas, a gente vai ter ainda algumas, mas sem o desconto, sem os bônus. E, bom, vai ser um prazer ter você que quer emagrecer, você que quer cuidar da saúde, você que quer ter uma relação mais leve com a alimentação, com mais saúde, com mais leveza, com mais capacidade cognitiva e muito mais. Como o João teve, vai ser um prazer receber você nessa que é a nossa última turma de 2022 do Método Moda. Não sabemos quando vai ter outra, mas, sinceramente, se fosse você, eu não adiaria investir na saúde, tá? Cada dia que você deixa de cuidar disso é um dia perdido, é um dia de preocupação que lá na frente você vai ter que trabalhar o dobro pra reverter. Então, se faz sentido pra você emagrecer, se faz sentido cuidar de você, cuidado bem mais crescido do que a gente tem na nossa saúde, recomendo que mande uma mensagem direct aqui pra gente que eu vou responder você pessoalmente e a gente vai descobrir se o Método Moda é um bom fit pra você. Forte abraço. Tá, jóia. Forte abraço. Obrigado, João. A gente continua a sepando lá no grupo do Bateiato. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.